Olá a todos, daqui Talúnia para um novo vídeo e hoje pelo Metin2PT. E neste vídeo vou abrir todas as missões diárias que tenho aberto estes dias, neste caso abrir as draconias. Tenho cerca de 10 em cada char e etc já com algumas draconias, com o objetivo de tentar sacar uma lendária para um futuro giveaway. Se é um bocado triste ter tantos char no PT e hoje em dia não dar para fazer giveaway de bonecos, neste caso tentar vender um char e etc não é possível, sinto-me mesmo que é um desperdício. Tenho aqui algumas coisas ainda a dar a pessoal que estou a dever, coisas tal como pedras mágicas, ainda assim tenho várias pedras mágicas, tenho vários IS aqui para dar em stream mais tarde quando eu consegui ter uma internet estável, o que vai ser muito produtivo para quem joga no PT. Além destes char também tenho um ninja 92 e alguns char nos amarelos que também vou abrir com vocês aqui, vai ser engraçado, acho que vou sacar uma lendária Zita pelo menos. Vamos ver como é que isto corre, vou só pôr então em telas agora individuais. Temos aqui duas raras, vamos lá ver como é que isto corre, falhou, podemos ter sacado uma antiga. A nível de Jade, nada, safiras também não, ok, duas raras antigas, isto aqui já vem de, são antigas já vem de abrir muitas missões diárias pessoal, eu faço todos os dias aqui com consistência a missãozinha diária. Granada, ok, temos aqui uma rarasita, pode dar uma antiga em breve e a nível de Onix, falhou, que tínhamos aqui uma rara que poderia dar uma antiga. O nosso amigo da Lúnia não cooperou com a situação. A nível de Tombla, acho que já distribuiu quase tudo, tenho aqui, tenho aqui doações e essas cenas, pronto. Mas eu pus tudo no Z, vocês já vão ver o que é que eu tenho aqui também em geral. Vamos lá aqui a um char amarelo e pá pessoal, se alguém aí souber como mudar chars de e-mail ou como é que eu passo esta conta para alguém, Tinha aqui tanto char, era mesmo incrível alguém poder usufruir disto e deixa-me bastante triste. Tinha aqui o Hammer, 2, 92 e a Bufferzinha, nível 75, a Bufferzinha tem GGG, temos aqui 15 aracónias normais, excelente. Ora, ora, estamos aqui de volta e já temos no armazém as nossas aracónias, infelizmente não há cavalo aqui neste char, mas pronto, temos então 15 aracónias do char ao lado. Ui, lindo, amarelos com lojas, incrível, vocês estão com muita sorte aqui no PT. Temos então aqui 15 aracónias do char ao lado, ok? Mais 11, que dá no total 26. Eu acredito vivamente que façamos aqui uma antiga, sendo que temos aqui pelo menos uma coroa, algumas estalhadas e duas raras, perfeito. Antigas não temos nenhumas, como podem ver. Portanto, vamos lá então melhorar aqui o nosso itemzinho para ter mais uma draconias e então a contagem ser de 27. Pessoal, vamos então abrir. Em 12, quantas é que caíram talhadas? 2 talhadas, 3 talhadas, 4 talhadas. Ok, 4 talhadas em 12, isto dá um profit de 33% de talhadas em 100%. Ah, e quando a fazer da minha vida? Ok, estas 15 aqui. 1 talhada, 2 talhadas, 3 talhadas, 4 talhadas. Mais uma vez, perfeito. Vamos lá então. Mal, estou a botar aqui um speed básico. Ok, então vamos lá então começar aqui as talhadas. Que deu uma rara de diamante, futuramente tentaremos, no próximo mês. A nível de rubis, isto era interessantíssimo para mim. Ok, conseguimos ter uma antiga, será pessoal? Falhou. A nossa sorte está um bocado escassa hoje, mas não é problema porque há muitos chars ainda, calminha. E uma rara de jade que mais tarde tentaremos, como é óbvio. Nesta parte aqui, duas bem-sucedidas, poderemos fazer uma antiga de safira, falhou. Ok. Enfim. E acredito que a granada seja a única antiga que façamos então neste chars. Bora lá ver isto. Vou ter que acertar agora esta aqui. Bem-sucedida. Será que vai uma antiga? Bem-sucedida. Perfeito. Já valou a pena o dia? Sim senhor. E temos então a tentativa agora de onyx, que poderemos ter uma antiga de onyx. Bem-sucedida. Perfeito. Ok. Por este chars é tudo. Vamos então mudar de chars. Vamos para onde volta. Este vídeo vai ter uns bons 20 e tal minutos, portanto, fiquem aí desse lado. Enquanto vocês estão aí a farmar o vosso chorozinho, fiquem aí a ouvir a minha incrível voz. E vamos lá ver como isto corre. Façam as vossas estimativas. Savitar. Malta, aqui um sura de 75, onyx farm, ppppp, com algumas cenas da tomba, como é óbvio. Umas faixazitas aqui a colar. Enfim, tentar. Vamos lá. A malta aqui pelo Savitar. Não tínhamos muitas cruas, mas eu acredito que tenhamos bastantes detalhadas. Vamos tentar aqui de diamante. Portanto, temos aqui a hipótese de fazer uma antiga de diamante. A nível detalhada, a nível de rubi. Temos uma rara de rubi. Mais tarde, então, para o mês tentaremos. Dejado. Mal sucedido. Para o mês, mais uma vez, já sabem como é que funciona. Ok. Temos aqui uma antiga de safira. A antiga, neste caso, é uma antiga de safira antiga, que já cá está. Não vale, mas fica já aqui, como é óbvio, para, enfim, tentar lindar a mais tarde. Bora lá. Não fazia a mínima ideia. Estou mesmo satisfeito. Isto aqui, infelizmente, cai bastantes vezes a fazer alquimia. E eu tento fazer isto devagar, mas pronto. Aqui na parte da granada, temos a possibilidade de uma antiga. Que falhou. E temos aqui também uma rara. Enfim. Enfim, eu acredito que para o mês nós tenhamos mesmo a possibilidade de criar uma grande... Umas grandes lendárias aqui pelo PT, malta. E pronto, por aqui pelo Savita... Ai não, espera aí, espera aí. Ah, melhor uma pedra. Não tenho aqui minérios, está-se bem. Bora lá sair daqui. Ok, a nível de raras aqui de diamante. Podemos ter a hipótese de fazer uma antiga. Perfeito. E então uma antiga de diamante que para o mês será lendária. Derrubi e conseguimos uma. O que já não é nada mau. Já. Ok, falhou. Mais uma vez. Já sabem, para o mês. Igual. Igual. Ok. Kangaskhan é um char que... Enfim, não tem feito grandes coisas aqui. Tinha aqui algumas só. Mas, valeu a pena. Valeu sim senhor a pena. E agora o nosso grande Jedzei. Que se encontra com isto caso é G. Isto é ir para G. Isto é P. Enfim. Caso um dia isto aqui junto vou ter alguns bons chars. Tenho aqui dois L's. Isto aqui também quero oferecer e transmutar numa montada do pessoal. Seja dos XP, dos Javali. E isto. Enfim. Este não é o char com mais GS, sem dúvida. Mas, nem sei o que é que tem no armazenso. Já tirei tudo. Já tirei tudo para o Zedan, talvez. Missão diária. Desmantela o item. Vamos lá. Tal. Talas. Vamos aqui. Onze. Vamos lá. Uma talhada. Duas talhadas. Três talhadas. Quatro talhadas em onze. Uma antiga de Jade. Hoje, perfeito. Uma antiga de Saphira. Ok. Mais tarde. E temos então. Uma antiga também aqui antiga. De Onix. Gandajed Zay. Por aqui também estamos concluidíssimos. Vamos então alterar para outro char. Neste caso. Vai ser os irmãos. Kazir. É verdade. Estes meninos aqui vou ter que alterar a personagem também. Ora bem. Silicon, Silicon. Eu acho que é este que está a ler aqui a Alquimia. Salvo erro. Ou não. Hum. Será? Ora, nem sei. Deixem-me ver a missão diária de hoje. Melhor uma pedra. Tem seis. Eu acho que é o Kazir ao lado. Que está a ler Alquimia. Ler não. A abrir Alquimia. Portanto. Eu vou por isto no armazém. Aqui tenho dois chars de nível 50 a mais. Portanto. É aqui que vou fazer a missão diária. Sempre. Estamos aqui a entrar no Kazir. De facto. Eu acho que é este o char que está com Alquimia. Vamos lá confirmar isto. Espero que tenha cavalo. Também. Já agora. Está tudo M6M7. É teste pequenino. Ah. Ok. Treze. Perfeito. Temos então aqui uma boa quantia. Mais uma vez. Deixa eu lá ver quanto é que isto tem. Hum. Ok. Alright. Temos aqui. Hum. Cinco raras. Boa. E nenhuma antiga. Penso. Ok. Então me dá a impressão que eu aqui. Digam-me o que é que vocês acham. Vou sacar uma bela de uma antiga. Pelo menos uma vá. E temos então. Portanto. Dezenove. Draconis. Vamos lá ver como isto corre. Estamos então com uma talhada. Duas talhadas. Três talhadas. Quatro. Quatro talhadas em dezenove. Horrível. Ah. Temos aqui um trovão. Perfeito. Vamos lá. Hehehe. Anda menos rápido. Cagniço. Missão diária de hoje. Mantela o item. Ok. A sério que ainda há botes malta. Isto é ridículo mesmo. Aos anos que isto existe. E a Gameforge não faz nada sobre a situação. E entristece bastante qualquer pessoa. Não é verdade? Ok. Talhada. Perfeito. Vamos lá. Vamos lá. Kha'Zir. Surpreendo-me. Bem. A nível de diamante. Ok. Vamos tentar então para a antiga. Será? E uma antiga. Hoje já vamos com três ou quatro antigas. Já perdi a conta. Rubi. Para o mês que vem. Esta abertura de Marte já agora. E farei. Em Abril a outra. Para o mês que vem. Também tentaremos então as antigas de. Já daqui ao lado. Safira. Teremos sorte. Vamos lá ver. Ok. Mais uma antiga. Já perdi a conta. Acho que são quatro. Salve-me aí o erro. Por favor. Aqui na granada. Vamos lá ver. Será? Será? Ok. Mais uma antiga. Outra antiga. Perfeito. Onyx. E mais uma antiga. Seis ou sete antigas. Pelo que estou a perceber. Por hoje aqui. Neste boneco é tudo. Vamos então para o nosso main. Zayden. Malda. Aqui o nosso amigo Zayden. Vai abrir as draconiezinhas. Ele já tem algumas antigas. Vamos lá ver. Uma talhada. Duas talhadas. Ok. Em dez. Duas talhadas. Uma bosta. Podem ver. Ainda há bocado. Eu falei sobre isto aqui. O Metin tem estes trips. Simo aqui umas quantas de granada. Sem razão aparente. Mas. Tudo bem. Tudo bem. Bem. Preparados ou não? Vamos lá. A nível de rubi. Era muito interessante. Já sabem. Que é o que mais vale. Uma antiga de rubi. Sim senhor. Sim senhor. Estamos aqui com sete ou oito antigas. De leve. Apenas com. Duas ou três semanas. De aberturas. Mais umas duas ou três semanas. Antigas de aberturas. Como é óbvio. Isto é basicamente o que se faz num mês. Claramente. Vamos aqui uma antiga. De safira. Ok. Ah. A granada. É que está aqui um spam. É agora malta. Fazemos a oitava ou nona. Já perdi bem em conta agora. Portanto. Não vale a pena. Mais uma antiga. E é isto que temos. No nosso Metin2.pt. E o objetivo é. Abrir o sacário. Umas três lendárias. E quem sabe. Umas boas lendárias. Assim. Só entrar nas continhas. De fazer um cliquezinho. Simples de missão diária. Pá. Acho estupendo. E quem não fizer isto aqui. Não é. Não é preciso de ser muito direto. Façam isto. Tem que fazer isto. É obrigatório. É mesmo incrível. Para vocês. Para o vosso progresso. Não me custa nada. E pá. Esta série aqui vai servir. Para quem está desconsolado. Estão aqui no pt. Estou aqui a fazer alguma coisa. Para. Para. Para dar em stream. Obviamente. Em stream. Com os seus requisitos. Porque eu quero mesmo apostar em stream. Porém. Não me é permitido agora. Por motivos exteriores. Maiores. E. Enfim. Deixa eu só fazer a missãozinha. Acho que me esqueci aqui no. No Cota Zedan. E. Uh. Uma granada crua. Deixa eu lá ver o que é que há aqui na granada. Tá. Tá. Podia ser daquelas borras em que dava agora. E depois dava outra antiga. Estão a ver. Mas pronto. Fiz aqui umas 7, 8, 9 antigas. Já não me lembro. Incrível. Brutal. Também me satisfeito com o resultado. Agora. Só para concluir. Como podem ver. Mais um L. Mais outro L. É... Para mim é ridículo. Para mim é ridículo. Não tem aqui uma faixa de 5. Outra de 1. Mais uma pedra mágica. Já tenho. Eu tenho mais quantas pedra mágicas aqui no pt. Isto aqui tem algum valor também. Já agora. Pedra do ritual. Pedra do ferreiro. Eu até vou alterar a personagem aqui ao lado. A ver se tenho coisas para vos mostrar. Para vocês perceberem. Como é que eu fico realmente chateado. Porque por agora não dá para. Enfim. Mudar. Tipo emails. Não dar para oferecer. Ou vender. Contas. Quando eu realmente não tenho utilidade. Em 7, 8 contas aqui no pt. Que daria utilidade a muita gente. Feitiço verde. Ok. Perga. E pronto. Tenho aqui contas com. Sei lá. Biólogo feito. Boas kills. Minadas de itens dos luares. De caixas do I.S. De eventos. Cenas úteis. E poder não dar. Ou oferecer. Ou vender. O que seja. Este tipo de coisas. Algumas iria vender. Como é óbvio. Outras iria fazer giveaway delas. Aqui. Zayden. Podem ver. São este tipo de coisas. Que a mim me deixam triste. Isto aqui era útil para alguém pegar no Zayden. E colocá-lo claramente a nível 100. 95. E. Enfim. A GF decidiu. Armar-se. Ok. Neste char aqui também temos algumas coisitas. Não é verdade? Mais mármore da bênção. Enfim. Ai meu pai. Uma série de patch bastante bons. Certeza alguns. E pá. Entrei aqui num vendas. Mais cenas de tomla. PEC 200 tichos que não me faltam. Muita talha. Enfim. Que não me dá jeito a mim. Nem quase a ninguém. Mas quem tiver a começar. Pá. São cenas que claramente vão dar jeito em giveaway. Mesmo pessoas que estejam a começar. Sem dúvida que vão conseguir dar um uso gigante a isto. Ou mesmo vender. É sempre útil. E enfim. A nível de itens fortes. Tenham para aí perdidos. Como eu disse. Estou a tentar agora encontrar aqui um ou dois. Não sei. Deixem lá ver isto. Pá. E depois tinha situações deste género. Uma loja com tralhas. Pá. Cada uma pode valer um X. Obviamente isto vende fixe. Isto também vende. Isto vende. Ok. 8 stun. Não. 20 tesors. Ninguém farma com ninja na... Isto vale ainda. Isto vale. Isto vale. 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 São cenas que... Lá está a giveaway. Interessantíssimo. É lá. Ok. Isto lá o fiz. Aura. Ui. Ui. Pronto. Isto aqui. Se eu for sei que é 3%. Isto aqui é só uma conta de tantas outras. Iguais ou melhores. Por isso é que eu realmente tenho muita tralha ainda para cuidar. O que é que está a de fazer? Mais contas para a torre. Isto aqui mais 6. Mete-se mais 9 no instante. Vale tão bem. A pulseira de safira. Meu. Eu nem sei onde começar. Mas tinha realmente muita tralha. Sinceramente. Isto é muita tralha. Vai ser um gosto gigante. Poder dar isto em lives. Agora. Eu queria perceber onde é que está as contas. Com itens mais fortes. Itens com 20 bondes para cima. Mas pronto. Malta. Não vou estar a alongar mais o vídeo. Neste vídeo foi tudo. Espero que vocês tenham gostado. Uma noite luna. Fiquem bem. Grande abraço. Tchau. 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 Tchau.